Música Um prazer enorme estar aí participando dessa entrevista Hoje a gente está aqui na presença do Tico Sapão, também conhecido como a Lenda Uma vez campeão brasileiro e ele vai falar um pouco mais dos títulos dele, da história dele E do Eloy Buono, um atleta fitness, a qual estou tendo a honra também de estar fazendo a preparação física Mas ele é da cidade de Santos, e no período que ele está aqui com a gente, eu venho fazendo a preparação física dele Como ele mesmo falou, em breve ele vai estar com o Valdemar lá em Ilhabela Ele vai estar rodando o Brasil todo, está fazendo conexão com o pessoal lá do Nordeste também Foi convidado a estar sendo jurado em um evento lá no Nordeste Então eu acho importante isso galera, o esporte, a atividade física, ela é levada em todos os cantos Eu sou personal trainer, sou formado já tem 12 anos, estou na estrada Tenho oportunidade de trabalhar com vários atletas, diversas modalidades E também com pessoas, vamos dizer assim, comuns, do dia a dia Que buscam qualidade de vida, que buscam saúde E eu tenho o prazer de trabalhar com todo esse tipo de público Hoje, em especial, a gente vai estar trabalhando aqui com o Tico Sapão A gente vai estar fazendo um trabalhinho específico para prevenção de lesão Porque no tipo de esporte que ele pratica, ele é um atleta do powerlift Levantamento de peso, ele é atleta de supino Então a gente tem que fazer uma preparação de ombro, tríceps Todas as outras musculaturas, além da musculatura do peito, que envolvem esse tipo de atividade E também vou mostrar um pouco aí da preparação física do atleta Eloy Ele, né, está entrando aí na categoria model, na parte fitness Tem a pretensão aí de ir para o men's físico e futuramente aí bodybuilding É toda uma trajetória, é toda uma história E eles vão ter a oportunidade de estar falando para vocês aí um pouco da história e trajetória de cada um A minha pretensão era apenas, sabe, correr um campeonato aqui de jogos regionais Era o meu sonho E saí num jornal Graças a Deus foi indo, foi indo E eu consegui sair nove vezes na revista Musculação e Fitness 60 mil exemplares pelo Brasil inteiro E o meu título é cinco vezes campeão paulista Cinco vezes campeão da Copa Hércules Quatro vezes campeão estadual do Rio de Janeiro Copa Sudeste, fui campeão umas três vezes Sou nove vezes campeão brasileiro E vice-campeão mundial também de supino E os meus treinos aí, aí ao lado do vaguinho aqui Que é o cara que me ajuda muito com a prevenção, né, de evitar lesão Porque dar muita lesão é um treino de muita carga Se não, eu já tinha abandonado já esse esporte aí Que requer muito treinamento baseado no fortalecimento de fibra e tendões Se não, a lesão é direto Gostaria de agradecer aí pela atenção de vocês aí E passar a bola pro meu amigo aí, ó Irmãozão, monstrão aí, ó Valeu galera, beleza? Agradecer primeiramente aí o interesse de todos vocês aí estarem assistindo o vídeo, né Esse é um vídeo aí que vai ter uma repercussão muito grande Agradecer o pessoal aí da Maromba Fightwear que tá patrocinando a gente aí nas camisas Original Click, a Jingle Mania, a Time Pro E toda a galera que apoia aí a gente e patrocina Ou que venha a querer nos apoiar e patrocinar também Será bem-vindo e é muito fácil o acesso para o contato conosco Minha história, ela se resume... Na verdade, ela não se resume, é muito grande Eu comecei como modelo fashion, passarela Trabalhei muito tempo Fiquei no ranking dos 10 melhores modelos do Brasil Ganhei bastante dinheiro Tive uma história um pouco conturbada de mentiras, falsidades, polêmicas Assim como Jesus, foi julgado, crucificado e condenado sem nenhum tipo de pecado E nenhum tipo de chance Então foi o que aconteceu, reconstruí uma imagem Focalizei, canalizei toda essa energia nos treinos Hoje eu sou um atleta fitness Sem querer, né Somente arriscando E hoje eu tô entre os 40 melhores do Brasil Ah, mas você não tem o melhor shape e tal Cara, eu entrei, eu tô lá e é assim que funciona, cara Não adianta ter o melhor shape e não ter a coragem, não ter a disposição de encarar um palco De subir, de fazer uma amizade, de fazer uma conexão Então é assim que funciona Graças a Deus e vários profissionais também que estão acreditando nisso O Wagner Rosário é um exemplo desse Eu só venho agradecer e torcer cada vez mais e mais Pra me dar força, coragem e motivação pra estar fazendo isso Porque é o que me mantém de pé, é o que me mantém vivo Não é fácil você ser jogado lá no fundo do abismo Ter que subir sozinho, sem ninguém pra te ajudar ou jogar uma corda Só quem passa por isso sabe o quanto que é difícil Então a gente se perde no meio do caminho ou não consegue escalar essa jornada Peço a todos que assistam o vídeo aí com carinho É feito com certeza aí com coração, inspiração E não é apenas um simples filme Tem história de vida de cada um dos integrantes desse vídeo Não se resume ao tempo do vídeo Seja 5 minutos, 10 minutos Existe uma vida, uma história Uma batalha, uma luta Então é isso gente, não vou ficar falando muito não Porque senão eu não paro Vou passar a bola de novo aqui pro Tico Sapão Quem quiser seguir nas redes sociais, tá lá Eloi Buono Tem um canal no Youtube aí que tá sendo muito acessado Muito bacana Vocês vão acompanhar mais minha rotina, os treinos Outros atletas, conexões Então segue lá, Eloi Buono Beleza gente? Obrigado e abraço E lembrando gente, como o Eloi mesmo falou E o próprio Tico São várias pessoas envolvidas nessa preparação O Tico tem toda uma equipe envolvida Tem um pessoal de Curitiba O Eloi tem um pessoal de Santos, Sérgio Gomes E toda aquela galera envolvida Então na preparação física desses atletas aqui Não somente eu Mas várias pessoas estão envolvidas Pra gente atingir um principal objetivo Que é mostrar que a atividade física É capaz de levar Tanto em âmbito social Em âmbito de saúde e tudo mais Elevar a qualidade física do ser humano Não só a parte estética Mas toda Tudo que engloba o ser humano num todo Tá bom? E é isso aí galera Curte o vídeo, hein? Tchau 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 Mas na realidade, gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, é uma equipe, é um ajudando o outro, então o Eloy em determinados momentos estava vendo ajudando o Tico, o Tico ajudando o Eloy, eu ali também dando uma supervisionada, orientando, tinha outros atletas no momento durante o treinamento deles, então funciona justamente dessa forma, é uma equipe, é um ajudando o outro, trabalhando em prol da preparação física um do outro. Gostaria eu estar agradecendo aí toda a galera que apoia a gente, a Maromba Fightwear, a Eliane Performance, parceirão do Tico lá, pousada no Marcão, a Opinião Calçados, Magazine, a Jingle Mania, a Original Click, a Flex Gin, do nosso parceiro e amigão lá, Sérgio Gomes, a minha academia aqui também, Extreme Movimento Saúde. Então é isso aí galera, eu vou passar a bola aqui para os nossos parceiros, para eles estarem falando um pouquinho com vocês aí e se despedindo. Mas como eu falei para vocês no começo, é muito além a preparação física, desde o que vocês viram aqui, isso é só uma pontinha, isso é só uma pontinha, só um pedacinho do que eles têm que passar para chegar, subir num palco, para ir lá, para dentro de uma arena, puxar aquilo tudo de peso, tá galera? Isso é só uma pontinha do dia a dia deles, tem rotina com alimentação, suplementação, todo o preparo psicológico que eles têm que passar, porque quem acha que atleta é simplesmente chegar lá, subir num palco, entrar numa arena, entrar dentro de um tatame, ir lá lutar, ir lá puxar o peso, ir lá fazer pose, não é isso não galera, tá? É muito além, o cara tem que estar psicologicamente preparado, tem que estar blindado e tem que estar afim do que está fazendo. É muito além, a vida de atleta é dedicação, tem família, tem filho, esposa, tem que trabalhar. Por isso galera, gostaria de estar pedindo aí, tá? De uma forma encarecida, realmente, tá? A gente sabe como é que é o esporte no Brasil, não só para essas modalidades, a modalidade de luta, de powerlifting, de bodybuilding, de fitness, a gente sabe como que é difícil o patrocínio no Brasil. E a galera que curtiu o trabalho que a gente vem fazendo e que acredita nesses atletas, que são atletas excelentes, excepcionais e bons naquilo que fazem, a gente está aberto aí galera, a novos patrocínios, tá bom? E conseguir cativar e cultivar todos esses patrocínios que a gente já tem. Em especial a LN Performance aqui, que ajuda o Tico Sapão com todo o suplemento, a galera da Maromba Fightwear, que dá as vestimentas aí para o nosso parceiro Eloy, tá bom galera? E aqueles que acreditam nesse trabalho que está sendo feito com esses atletas e com outros que vocês ainda não conhecem, mas vão de ver, pode vir conhecer aí, tá bom? Como diz o meu professor aqui, entendeu? Existe uma preparação do dia a dia, dormir cedo, alimentação, treino, descanso, tem muita coisa envolvida. E antigamente eu só mostrava foto e eu no pódio, de campeão. Agora não, porque a turma fala, ah, o cara ganha sempre, não sei o quê, mas dessa vez eu quero fazer tipo uma sequência aí, mostrando todos os treinos, fortalecimento, para atingir o peso. Não é só chegar, pegar e levantar não, não. Então eu queria agradecer aí a oportunidade aí de eu estar fazendo essa filmagem aí com o meu brother, o Eloy aí, ó. Está dando maior força aí na mídia, com mais de 500 mil acessos lá na internet, no YouTube, quase chegando a um milhão já. Então, obrigado mesmo de coração a todos. Eu não sou campeão sozinho, jamais seria, se não tivesse essa equipe. Não seria nunca. Por isso que muita gente não é campeão, porque não tem uma equipe qualificada, entendeu? De mídia, treino, preparação, suplementação, tem muita coisa por trás. Valeu, obrigado. Então, indo para o décimo título e o tricampeonato internacional de supino. Vou trazer na raça. Deus é Pai. Amém. Moço. Moço. É isso aí, galera. Cantei a última bola aí, né? Na verdade, eu não tenho muito o que falar, né? Eu sou atleta de Santos. Meu preparador é o Wagner Rosário. Eu sou da equipe do Sérgio Gomes, tá? Para quem não conhece, Sérgio Gomes Team, da Academia Flex Gym. E hoje a gente está fazendo essa conexão. Inclusive, vai ter um vídeo aí meu também com o Valdemar. Vai ter vídeo com o Grilo. A gente está fazendo várias conexões e várias academias aí pelo Brasil. E vamos também ter oportunidade de fazer aí fora do Brasil isso. Então, é expandir o esporte, expandir a cultura, expandir o que a gente faz de coração. Os mestres aí já falaram a realidade, falaram tudo, né? Que realmente ninguém chega no pódio sozinho. Existe uma preparação muito, muito forte, muito grande. Muita coisa envolvida. É muito gasto também envolvido, né? Para quem acha que tudo cai do céu, não é, cara? Então, a gente trabalha um ano todo, fisicamente, profissionalmente, para conseguir esse um minuto e meio aí no palco, dois minutos. Quando a gente ganha, as pessoas acham, pô, o cara ganhou, mó fácil, mó vida boa, cara. Não é, cara. A gente fica três meses aí em preparação extrema antes da competição, sem comer doce, sem comer besteira. Você não sabe o quanto que isso altera o nosso estado emocional, psicológico. Muita coisa que te abala, você fica estressado, você fica deprimido. Hoje eu sou um cara sozinho, por quê? Porque realmente é uma vida difícil. As pessoas que estavam do meu lado eram pessoas fracas. Não acreditavam em mim, no objetivo, né? No sonho, principalmente. Você vive um sonho. Então, por mais que seja difícil, por mais que você, porra, não vou correr atrás. É aquela história. Parasita hoje, um coitado amanhã. Correria hoje, vitória amanhã. Então, esse que é o legado. Em contrapartida a tudo isso, eu tive um amadurecimento aí muito grande. E hoje eu sei quem são os verdadeiros. E quem tá comigo, quem tá do meu lado, eu sei que é de verdade. Então, é assim que funciona. É melhor ter poucos e reais do que ter vários e ser tudo descartável. Amigo descartável, namorada descartável. Então, é isso, gente. Eu falei um pouquinho mais do lado sentimental, porque a galera já falou aí do lado do atleta, do profissional, né? Que realmente existe um patrocínio. A gente tem os nossos apoiadores, investidores, mas estamos abertos aí pra quem quiser acreditar nesse trabalho, nesse sonho. E com certeza não vão se arrepender, porque nós somos pessoas que não treinamos por estética, não treinamos por um status. Treinamos com o coração, pelo esporte, com a alma, pela uma reconstrução, né? Por coisas difíceis, muito difíceis que aconteceram em nossas vidas. Então, é isso, gente. Obrigado por ter nos assistido até aqui. Peço a todos que curtam, compartilhem aí o nosso trabalho nas redes sociais, que vai ser muito importante pra gente. E queria agradecer toda a galera que já curte, já vem admirando o trabalho. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Quem quiser também o contato dos outros atletas aqui e do preparador físico. É só entrar lá na Eloy Buono, que eu já vou passar todos os contatos. E o YouTube também, Eloy Buono, E-L-O-Y-B-U-O-N-O. Pronto, simples assim. Joga lá no YouTube, joga no Facebook. Pode adicionar, é fácil falar comigo, quem quiser o ASP pra trocar ideia. Só peço que não desvirtue a temática da conversa, tá? Vamos conversar sobre assuntos profissionais ou assuntos fitness, tá? Não vamos falar de outras coisas, né? Porque eu não tenho tempo e eu não tenho interesse. Então, vamos respeitar pra ser respeitados. E resumindo, é isso aí, gente. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado mesmo, de coração. Mais um final de treino aí, de um fortalecimento do treino, né? E agora, chegando ao final, a gente vai pra suplementação, que é um dos mais importantes. Então, vou falar desse aqui. Esse aqui é o famoso vitamina C, que ajuda na absorção. O corpo da gente, ele baixa bastante a imunidade, depois de um treinamento. Então, isso aqui ajuda a não abaixar. Aqui temos o whey protein, tirado do soro do arroz. É o whey protein do arroz, que eu gosto muito de usar. Aqui eu jogo também a vitamina C. Tem glutamina. E tem um pouco de creatina aqui também, que eu uso também antes do treino. E uma hora depois do treino, você tem que jogar tudo isso. Se passar de uma hora do treino, isso aqui não vai adiantar nada. Que agora é que o corpo tá absorvendo. Depois ele não vai estar absorvendo mais nada, não. E aqui o BCAA, que ajuda também muito a evitar lesão. E tipo assim, deixar o corpo amanhã preparado pra mais um treino, sem sentir a fadiga do músculo desse treino hoje, entendeu? E eu adoro muito esse amino aqui, que ele ajuda muito na definição. E dá ânimo pra treinar também. E ele tem o NO2. O que é o NO2? Ele é um vasodilatador. Ele dilata as veias, ajudando a absorção, o dobro da absorção que você teria sem tomar isso. E ajuda muito na definição também, entendeu? Mas eu adoro muito usar isso aqui, cara. E é isso que eu queria dizer, que a suplementação é 70, 80% de um corpo. 20%, eu vou falar pra você. É treinamento, é descanso. É isso aí, irmão. E é isso que eu quero mostrar, entendeu? Que existe muito mais antes de uma vitória, de uma conquista, do que na hora da conquista. É muito simples eu chegar a filmar lá, ganhei. Mas eu quero mostrar o sofrimento que é, entendeu? E tudo é merecedor, entendeu? Vale a pena. Vocês vão ver, ó. Vou estar filmando tudo. Vai ser tipo uma novela. Que eu e meu irmão aí, o Eloy aí, a gente vai demonstrar aí na caminhada aí, tá? Queria agradecer aí a LN Suplimento, que fornece o suplemento aí pra mim. Pousado do Marcão e a Opinão Magazine aí, que me dá uma ajuda também, entendeu? É nóis! Um passado pra esquecer, caiu na depressão, um caminho pra viver, passou inspiração. Um tempo se passou, dois anos foi embora, ninguém o reconhece, mas ninguém o ignora. Lembra daquele cara que você ignorou, cresceu, revoltou, e agora o que virou? Estética perfeita de... Estética perfeita de...